Vamos imaginar que você que está me assistindo não assistiu a semana da aprovação em concurso de cartório. Então, meu nome é Paulo Machado, eu sou titular de cartório, sou tanto tabelião como registrador há alguns anos, estudo desde 2013 e tenho como uma das minhas missões levantar a maior geração de famílias aprovadas em concurso de cartório nos próximos 3 a 5 anos. Por que eu tenho essa missão e por que eu sei que ela é plausível? Porque nos próximos 3 a 5 anos vão ser liberadas cerca de 3 a 5 mil vagas, de 2 a 4 mil vagas concurso para cartório. Porque pensa comigo aí, inclusive você que já me acompanha há algum tempo, pensa comigo, o que me rola? Se você prestar atenção, número 1, primeira coisa, pega aí São Paulo, pega aí Goiás, que vão ser a mesma banca, pega aqui Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, o pessoal fala que não é a mesma banca, mas dá para perceber que é. Aí você pega Rondônia, aí você pega Rondônia, São Paulo, Goiás, Alagoas, São Paulo, Goiás, Alagoas. Ó, São Paulo, Goiás, Alagoas, a banca é a VUNESP, é a banca VUNESP. E só nesses 3 concursos, presta atenção, são 300 vagas para Goiás, 300 vagas para Goiás, são 177 vagas para São Paulo, então dá 477 vagas, e Alagoas, 200 vagas, então dá 677 vagas. Aí você pega Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, 54 vagas no Mato Grosso do Sul, cerca de 400 em Minas Gerais, então dá 454 vagas. Então só aí eu já estou falando de mais de mil vagas. Aí você pega Rondônia, 50 vagas. Aí você pega Bahia, no mínimo 500 vagas. É muita vaga, meu amigo, é muita vaga nos próximos anos. Aí você pensa, aí você pensa, ainda vai ter novamente concurso no Rio de Janeiro, vai ter concurso no Rio Grande do Norte, vai ter concurso em Recife, vai ter concurso no Amapá, vai ter concurso no Acre, vai ter novo concurso no estado do Amazonas, vai ter novo concurso no Maranhão, novo concurso no Pará. Então, se você sair pesquisando hoje, você vai perceber que nós seguramente, nós seguramente teremos nos próximos 2 a 4 anos, 2 a 4 mil vagas sendo disputadas para você se tornar titular de cartório. Então, nós estamos vivendo uma oportunidade incrível. E uma coisa que eu percebo nessa nova leva de cartórios, é que você que é juiz, você que é promotor, você que é delegado, você que já titulariza algum cargo interessante, você tem a oportunidade de disputar cartórios interessantíssimos. Cara, eu estava olhando a lista de cartórios em São Paulo, pelo amor de Deus, tem muito cartório top, muito cartório top, muito cartório top em São Paulo no próximo sertane. Mas como se não bastasse, está o cara Santa Catarina. Meu Deus do céu! Se você olhar Santa Catarina, você vai ficar louco. Tem um vídeo meu, onde eu mostro alguns desses 220 cartórios que serão disputados. Gente, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca tinha visto um concurso com... Ali para aprovimento das 220 vagas são 139, vai? Então, assim, eu nunca tinha visto um concurso onde um terço dos cartórios, só até onde eu vi, onde um terço tinha tanto cartório top. É um dos concursos mais tops dos últimos anos. Um concurso onde você, às vezes, com meio ponto, um ponto, de repente, com zero ponto de títulos, se você for muito bem na prova subjetiva, muito bem na prova oral, você vai arrebentar. Então, assim, cara, meu Deus do céu! É muito louco! É muito louco! Bahia, 500 vagas! Rondônia, 19 vagas! Eu falei 50, eu me enganei! 19 vagas em Rondônia! Minas Gerais, 400 vagas! Mato Grosso do Sul, 54 vagas! 24 vagas, Alagoas, 200 vagas! Cara, são muitos certames! São muitos certames!